Eu ia contar que... Eu não vou... É um serial killer, tipo assim. É uma história muito popular de cinema, livro de horror, Deathly, foi editado em pastela, etc. Às vezes em May 71, em 2005, na Noticurface, a de ser versão, que é do Reddit, a de um vídeo, eu vou jogar pro céu, que é, algum usuário de T-Chart, em 2018, no 2017, mostro o dono da fábrica de chocolate, que nem saí que ataque as pro local, cometendo bem o mesmo, mas eu sou batipulado quando a novidade minha tinha matado-se. Que o Alcabar cabelo, tem uma versão e esquece, porque até lá, eu tinha como uma espécie de ser, por ser imigada a ser, e por isso, venciam-se punidas, em gatas. E vocês verão, mesmo com o Rio de Janeiro, eu ganhou de visitar a fábrica, todos vocês com os avisos, o ono caiu no rio, agosto caiu no rio, chocolate, com o beijo no duplo, palete, máscara chocada, chocolate, coibido ver o que caiu no lixo, o Mike, só ficando, nada bastado, de alugamento. Charney, no final, infeliz. Entrando, não apenas, eu não falo com o botão, tem uma visão de sua vida, nunca. Eles não explicam os motivos desse lado personagem. O filme pode falar, se é notado em breve, notado em, notado em, por mim, chamando pelo seu nome, do T-M-R, do T-M-R, T-M-R, do T-M-R, é, se vocês quiserem, não é.. não é mais um dia, mas não é, não é mais um dia, é mais uma coisinha que eu, acho que podia, não é, não é, Então galera, deixa eu dar esse meu canal aqui, eu vou deixar assim, então aqui, tchau. Pessoal, eu vou te dar vídeo no PC, tá? Se eu uso vídeo no PC com a marca do filme, porque se... Esse vídeo foi editado no PC. Como o vídeo tem uns vídeos de amanhã... O... Esse é o PC. Não, é terça-feira, já mandei. Ah, tudo bem com você? Eu vou mandar um vídeo agora, tá? Tá bom, sim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.